O que acontece quando uma fruta que ainda está no pé é bicada por um passarinho? Não é uma estraga? Não. Ela amadurece antes do tempo. Igual uma criança quando é exposta a uma situação muito traumática. Por fora você é um terapeuta estabelecido, bem-sucedido, mas por dentro você ainda é uma criança. Uma criança amaguarda. Por isso eu penso que aparentar ser sério é tão importante pra você.